Amanhã eu quero o rei da fila grande aqui com a rainha da tapioca e o rei do bolo que é o Benedito. Amanhã a fila é grande. Mas não tem não, né? Tem não. Amanhã a fila é grande. Amanhã é pedido demais aqui de muito bolo e muita tapioca. A mulher aqui é a campeã de tapioca de sábado aqui em frente ao mercado central. Não tem pra ninguém. Como é o nome dela, Benedito? Maria das Tapioca. Rainha das Tapioca agora. E o rei do bolo. A gente tem muita x, seu filho. Tá rendo aí? É show, papai. Tamo junto misturado aí, ó. Tamo junto misturado com o rei do Benedito do bolo. Benedito do bolo. É show, papai. Tamo junto misturado ao vivo aqui, ó. Sucesso. Amanhã o bicho pega aqui na feira com a rainha da tapioca e o rei do bolo. Faz fila amanhã. Faz fila, galera, pra comprar tapioca, beiju com a rainha da tapioca e o Benedito do bolo. É show, papai. Tamo junto misturado. É.